Olá meus amores, bem-vindas mais uma vez aqui ao Coisa de Mulheres Pra quem não me conhece, eu sou a Carmen e o vídeo de hoje é pra vos mostrar novidadeszinhas aí da P2 Eu sei que vocês estão ansiosas também pra saber do meu cabelo mas eu vou fazer um vídeo a falar um bocadinho sobre o meu cabelo e os produtos que eu estou a usar e o que é que eu fiz e o que é que eu deixei de fazer Eu lavei agora o cabelo, o cabelo ainda está úmido, ainda não consegui finalizar não estou ainda assim também muito habituada, sei lá, eu espero que dê tudo certo que não me caia o cabelo, porque vai ser um show, né, se não cair o cabelo ai não sei, não sei como é que vai ser, mas eu espero que dê tudo certo mas eu, mais adiante eu vou fazer um vídeo com os produtos e com as coisas e o que foi que eu fiz porque eu sei que vocês estão ansiosas para saber mas eu queria vos mostrar estes produtos da P2 e tenho também uma surpresazinha para vocês uma vez que foi o meu aniversário eu não quis escrever assim no título do vídeo, nem vou escrever, né, surteio mas é assim, surpresa, é uma surpresazinha para vocês porque eu acho que não é só eu fazer anos e, sei lá, receber presentes e assim e vocês nada, não, não é bom, né, todo mundo gosta de receber presentes então eu tenho aqui também uma surpresinha para vocês mas eu primeiro vamos passar, eu vi duas ou três linhas novas eu já há muito tempo que não ia às drogarias, que é a DM é mesmo um D e um M em alemão, a DM que é onde são vendidos os produtos da P2, que eu adoro e eu sei que vocês também gostam muito e por essa razão eu quis comprar, assim, algumas coisinhas também para vocês para vocês conhecerem mais e terem mais oportunidade de saber como é que são os produtos da P2 e gostei, fiz assim, comprei algumas coisinhas de que eles tinham lá, assim, não comprei tudo porque eram três linhas, é muita coisa e eu também tenho muita coisa e então não quero estar assim a exagerar mas eu vou vos mostrar primeiro uma coisa que eu adorei que foi uma sombra que é a primeira coisa, não são muitas coisas mas eu aproveitei o vídeo para vos mostrar esta sombra é o Sunshine Goddess e é uma sombra em creme, eyeshadow cream e ela é um violeta, é o número 030 violeta é muito, muito bonita, ela vem assim com um pincelzinho e sei lá, é estilo aquelas, espero que esteja a dar aí para vocês verem ela é muito parecida com aqueles color tattoo é uma cor linda, linda, linda para outono e inverno e sei lá, eu acho que eu vou adorar porque ela tem assim um brilhozinho bonito e eu ainda não usei mas assim, pela textura e como ela aplica estou satisfeita mas é muito, muito bonito vocês sabem que os produtos da P2 em geral são muito bonitos eu vou pôr aquilo ali e sei lá, são muito bons produtos a qualidade é excelente eu gostaria muito que eles fossem vendidos em vários países porque realmente preço assim, é a tal coisa é a junção perfeita bom, bonito e barato agora vou vos mostrar um pó que é um bronze é bronzer e é iluminador é bronze e é iluminador a embalagem é assim muito simples vocês desculpem nós estamos em obras outra vez aqui em casa então esta semana tem estado muito pó aqui então as coisas não estão assim muito bem e apanhou assim um bocadinho de pó é muito bonita a embalagem é muito simples mas eu achei assim uma coisa bonita e este é o número 020 Warm Caramel é lindo eu achei assim este pormenor aqui da rodinha espero que esteja a dar para vocês verem este pormenor aqui assim maravilhoso adorei gostei muito, muito, muito vou fazer aqui um swatchzinho para vocês verem ele fica assim e assim na pele ele fica o máximo espero que dê também para vocês verem porque ele fica muito, muito bonito vou ver aqui assim no meu dedo é assim um tom como é que eu vos vou dizer é um tom faz-me lembrar assim aqueles filmes que passavam antigamente na Grécia quando nós usamos aquela maquiagem assim com muito glow uma maquiagem assim como é que eu vos vou dizer com bastante ouro bastante gold eu acho que fica lindo e sei lá e é bonita a embalagem eu achei estes pormenorzinhos aqui assim também de volta do pó maravilhoso e custo olha eu acho eu já não estou bem certa mas eu acho que ele custou 3 euros 3 3 euros e 80 eu acho que é o preço de cada um deles 3 e 80 3 e 80 ou 4 euros para ir são coisas econômicas são produtos bastante econômicos vocês já sabem não temos porque estar aqui a mentir né depois eu comprei também um quantos pós eu comprei não, eu comprei outro pó deixa eu mostrar os outros pós o outro pó é um é um pó assim para todos os dias é e eu comprei no 020 Sun Tained ele tem uma coisa que é a prova d'água diz aqui que é a prova d'água o que eu acho maravilhoso a embalagem vieram todos assim igual a outra é e pelo este foi um bocadinho mais caro este foi o que foi um bocadinho mais caro acho que foi 5 euros 5 e 30 ou 5 e 40 uma coisa assim ou 4 e 99 mas acho que foi por aí por aí ele é lindo eu achei ele muito muito bonito vou fazer um swatch também para vocês verem as meninas que moram aqui perto da Alemanha eu espero que dê para vocês verem as meninas que moram aqui perto olha como é que ele fica ai lindo dá assim um um arzinho se vocês não quiserem por exemplo usar uma base eu as vezes ponho um BB Cream e as vezes já há BB Creams que são um bocadinho clarinho eu já vos disse por essa razão eu invento e faço eu próprio os meus BB Creams então uma pessoa pega num pincel assim fofinho daqueles bem bem grandão e põe um bocadinho deste pó maravilhoso eu acho que é assim é o tom perfeito agora sim para verão ele também não é muito avermelhado não é muito alaranjado sei lá eu gostei gostei eu pessoalmente gostei e espero que vocês também gostem se vocês quiserem comprar e moram aqui perto da Alemanha o número que eu escolhi para mim é o 020 já vos disse Sun maravilhoso e a textura também espalha-se muito bem sei lá adorei depois eu comprei uma coisa que eu estou ansiosa eu só estava à espera de fazer este vídeo porque eu quero muito 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 usar porque eu não sei se isto é realmente bom mas estava lá que é da segunda linha eles lançaram duas linhas assim no espaço de uma semana lançaram duas linhas que é isto é um eyebrow powder é assim é um pó para as sobrancelhas e ao lado que é este aqui o pózinho para as sobrancelhas e depois este aqui é como se fosse um concealer que é para nós contornarmos é como se fosse para contornar porque há muitas pessoas que não gostam de iluminar a sobrancelha com sombra então iluminam com o concealer e ele já vem aqui estas duas coisas achei o máximo vem com um pincelzinho assim pequenininho eu acho que eu não vou usar este pincelzinho mas o produto em si parece bom o tom é maravilhoso da sobrancelha da cor da sombra por quê? porque eu não gosto de tom muito escuro porque vocês sabem que o meu cabelo não é muito escuro e sei lá para as meninas louras também vai dar acho que vocês estão a ver aqui eu pus aqui um bocadinho na minha mão para vocês poderem ver achei super cinco estrelas estou ansiosa vou experimentar um destes dias e depois já vos digo alguma coisa pelo instagram eu gosto às vezes para não estar a fazer um vídeo novo só com um produto então vocês podem ver algumas dicas ou na minha página do facebook ou que é coisas de mulher como aqui eu deixo sempre os dois links embaixo na caixinha de descrição de cada vídeo ou então para quem me segue no instagram eu posto sempre as fotos dos produtos que eu gosto ou que estou muito apaixonada acho que para quem me segue já sabe pois é agora vamos continuar com as comprinhas que eu fiz eles tinham também blush tinham vários blush mas eu só gostei destes dois tinham para aí uns quatro ou cinco blush eu comprei este que é assim um pêssego e é muito bonito e tem alguns brilhinhos e é o 020 Delicate Delicate Peach pêssego delicado em português acho que é assim Delicate Peach e é lindo 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 maravilhoso é muito muito bonito ansiosa para usar eles espera lá que este dedo já está sujo com outros produtos vamos ver aqui um dedinho que esteja livre para vocês verem olha só o tom que isto dá maravilhoso olha como é que ele fica é um pêssego lindo fica um brilho olha parece um bocadinho eu acho que é a Nars que tem um assim muito parecido não é o Orgasmo mas é um outro é lindo é um pêssego lindo pura e simplesmente lindo olha só como é que fica no meu dedo e aqui na minha mão é maravilhoso eu estou ansiosa para usar este blush eu estou sozinha fiz o Fox eu espero que esteja tudo bem a correr tudo maravilhoso aqui com o nosso vídeo porque senão vou ter que gravar outra vez né meus amores mas é assim eu achei lindo e ele também acho que foi a volta de 5 euros 4,90 ou 4,80 para ele 5 euros acho eu vocês desculpem a minha voz as minhas assim o meu nariz vocês sabem que eu tenho alergia e eu não tomei a vacina este ano porque eu estou farta e eu própria também nem sei se a vacina costuma ajudar ou não ajuda então eu estou sei lá muito congestionada mas a semana passada não deu para eu gravar nenhum vídeo e também tive assim muito estresse o segundo blush que é para parar porque eu converso muito né eu fico aqui a dar a língua com vocês né hoje estou chateada eu não quero dar a língua com estes miedos daqui do caso é que eles estão insuportáveis e eu estou aqui sozinha com eles porque o papá não está e eles estão se aportando muito mal não querem fazer nenhum e o outro é assim meio rosa é um rosa assim também clarinho este aqui é mais parecido com o orgasmo o outro é mais pêssego mesmo é pêssego com uma piscazinha de laranja e este já tem mais pro rosa e eu acho lindo qualquer um deles eu achei muito muito bonito vou tentar fazer aqui uns swatches também para vocês verem como é que ele ficou é mais pó rosa como eu vos dizia e é muito realmente ele é muito parecido com o orgasmo eu acho até ele assim de uma certa forma mais bonito acho lindo lindo não sei vocês mas é a cara da primavera verão as meninas que moram aqui por perto se puderem comprar vão lá que ainda há muitos 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 porque eles como lançaram estas duas linhas ficou assim uma confusão as pessoas acho que não sabiam bem o que comprar e o que não comprar e então sei lá eu achei lindo eu achei super super lindo este blush e o tom é deixa eu dizer a vocês é o 010 sensual rose lindo é mesmo sensual eu fiquei super apaixonada por este blush estava só à espera de fazer este vídeo que é para começar a usar depois eles tinham também vários esmaltes mas eu só comprei um comprei este aqui que é assim um tom assim meio dourado a embalagem é muito linda é assim um dourado com com brilhinhos tem assim uns brilhinhos e deixa eu ver se eu consigo ver aqui o número é o 601 assim comprei este não vou usar agora vou usar mais no inverno mas eu gostei muito depois comprei também um batom que eu acho que é parecido com o esmalte que é assim também por dourado não é bem batom é um lip gloss mas ele dá um brilhinho assim nos lábios e eu adorei para misturar precisamente com aqueles batons que eu tenho assim acastanhados aqueles assim mais amarronzados eu acho que fica lindo assim por cima acho que vai ficar muito bonito e gostei muito 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 depois o que é que eles tinham mais para vos mostrar tinham outras sombras assim também e eu comprei uma que é dourada assim e ela acho que tem bastante brilho não sei ainda não experimentei vocês podem ver ela está novinha ainda não experimentei vou experimentar aqui com vocês ela é cremosa já estou a ver ela é cremosa assim é um bronze vá é um bronze e eu achei lindo esse bronze eu experimentei lá no mostruário assim e sei lá acho que vai ficar muito bonito acho que vai ficar super lindo estou ansiosa para usar este tom achei muito muito bonito acho que havia verde havia não sei o que mas eu acho que já tenho verde assim eu gostei mais deste aqui um bronze achei super super lindo depois o que é que eles tinham mais tinham um pincel que eu também comprei pincéis desta vez tinham poucos olha tinham muitos eyeliners tinham sei lá muitas coisas muitas máscaras rímel assim de várias cores o pincel ele vem assim e é um pincel para iluminador é um pincel assim abano e eu achei ele lindo vem aqui o logo da P2 adorei estes tons que eles puseram desta vez muito muito bonito e lógico que eu vou usar depois tinham umas coisas que eu comprei não sei se são boas tem que tentar experimentar para ver isto eu ouvi dizer disse uma vendedora que acha que eles vão querer ter na na coleção permanente deles deixa eu ver se eu consigo aqui abrir isto o que é que é são uns lencinhos para tirar a gordura para tirar assim aqui vendem muito eu não sei nos países onde vocês estão aqui vendem de quase todas as marcas há uns lencinhos são assim uns papéis estes vêm assim parece um livrinho aqui vendem quase todas as marcas vendem assim isto são livrinhos e nós cortamos um para que elas tenham a pele muito oleosa e vocês vão dão assim batidinhas e aquilo suga a oleosidade que vocês tenham no momento na vossa pele isto é ótimo para andar assim nas bolsas só que este é assim é para tirar eles fizeram dois em um é para tirar a oleosidade da pele e o outro é para bronzear portanto este aqui o mais clarinho é para tirar a oleosidade da pele e depois este aqui o mais escuro é para bronzear agora se funciona ou não minha gente eu não sei eu não sei se funciona o da oleosidade eu sei que funciona deles e de outras marcas agora este vamos experimentar eu vou tirar aqui um para vocês experimentarem comigo vamos experimentar aqui olha rasguei um deles destes dos bronzas e vamos ver se ele realmente bronzeia vamos lá ver ai e ele bronzeia mesmo olha que ele bronzeia sim senhora ai fica bonito olha imagina um papelzinho destes que o bronzeia ficou até nos meus dedos ai é maravilhoso olha corram para lá para comprar olha estão a ver corram para lá porque é muito lindo mesmo para nós passarmos nas pernas assim uma coisa né uma coisa rápida queremos sair e estamos assim todas branquelas amarelas isso acontece muito comigo e então achei maravilhoso ai adorei fiquei apaixonada gostei outra coisa que eles também tinham tinha um potezinho eu já comprei vários deles desta vez eles tinham um assim que é um pó é um pozinho iluminador eles tem sempre tem sempre eu tenho vários eu acho que também uma vez já postei é assim uma garrafinha linda e vem com um pozinho iluminador para nós pormos assim no decote sei lá assim nos braços assim quando saímos à noite ou numa festa de ano novo ou num beach party sei lá eu acho super lindo numa pool party assim de noite eu acho lindo 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 ou mesmo assim às vezes pôr uns brilhinhos assim nos olhos fica o máximo e achei a garrafinha muito bonita eu tenho várias para quem me segue no instagram acho que eu também já postei várias destas garrafinhas eu coleciono elas porque eu acho elas muito lindas outra coisa que saiu também lá foi esta pulseira é também da última coleção deles e eu gostei muito 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 porque eu estou louca agora por pulseiras e saiu esta e eu adorei não sei se é para usar assim ou do outro lado sei lá mas eu gostei muito 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 desta pulseira e então o que foi qual é a surpresa que eu tenho para vocês como eu já recebi os meus presentes de aniversário desta vez eu não vou fazer nenhum vídeo porque eu não gosto de fazer muitos vídeos de presentes de aniversário sei lá não acho que devemos fazer sei lá e não tenho paciência também agora nem sei onde é que estão e a maior parte dos meus presentes também sei onde estão alguns mas a maior parte dos meus presentes foram eu não sei como é que se diz em português em alemão diz-se Gutschein Gutschein é um cartãozinho que você recebe com dinheiro lá dentro a pessoa que lhe quer presentear compra esse cartãozinho eles têm vários formatos de cartãozinhos muito lindos e compra esse cartãozinho na loja que ela quiser ou achar que você gosta e esse cartãozinho tem algum dinheiro lá dentro para você comprar aquilo que você quiser assim do seu gosto então eu tenho aqui uma surpresa para vocês eu tenho um presente para vocês é como se fosse um sorteio ou um presente sei lá chama ele aquilo que vocês quiserem eu comprei para vocês também conhecerem algumas coisas da P2 eu comprei três bronzas porque eu vi que vocês gostaram muito do meu vídeo dos bronzas e eu comprei três bronzas desta vez vão ser três vencedoras e é assim é só vocês deixarem aqui na caixinha descrição deste vídeo que vocês participam e eu vou tirar três delas vocês já sabem como é que eu faço eu pego nos nomes todos ou melhor no número de pessoas e ponho tudo no programa e o programa é que escolhe as três pessoas por isso é assim é o calha é quem ganhar ganhou e eu comprei desta vez três eu comprei três e eu acho eles lindos é sunshine finish bronzing powder e eu comprei o número 040 savan fever eu comprei o mesmo número para as três vencedoras vão ser três vencedoras por quê? porque em qualquer coisa aqui a P2 é muito difícil de ser encontrada noutros países não importa se vocês estão no Brasil se vocês estão não sei aonde eu vou mandar com muito carinho para vocês eu tenho muita pena mas eu não quero abrir para fazer swatch do bronzer eu experimentei lá é lindo fica maravilhoso tem assim olha ele parece muito um da MAC ele tem um bocadinho no finalzinho uma pitadinha de um brilhozinho mas é tão assim o brilho é tão sutil é uma coisa tão fina tão chique tão linda e sei lá ele dá este número que eu comprei o 040 ele vai dar com todos os tipos de pele por isso é que eu optei por este por isso já sabem só deixarei aqui assim na caixinha de inscrição e vamos ver quem vão ser as presenteadas então já sabem são três vão ganhar três vão ser três vendedoras três vendedoras ai meu Deus eu estou cansada eu acho que eu estou com fome eu tenho que ir comer vão ser três vencedoras então já sabem meus amores fiquem todas com Deus beijinhos e até o próximo vídeo tchau tchau